Fala pessoal, tudo bem? Professor Marcel, estou aqui hoje para mostrar para vocês uma ferramenta que vai ser muito, muito útil para vocês nesse ano de vestibulares, que é o Plural. Já comentei com vocês que esse aplicativo foi eleito ano passado como o melhor aplicativo na área educacional de todo o país e assim, todo ano ele ganha uma série de recursos adicionais e hoje o Plural é uma ferramenta que eu diria para vocês que é extremamente completa, tá? Eu vou passar então informações resumidas, para esse vídeo não ficar muito comprido, daquilo que vocês têm de funcionalidade no Plural, tudo bem? O Plural pode ser acessado pelo aplicativo, você baixa nas duas plataformas, iOS e Android, né? Então é só entrar lá nas lojas da Apple e na Google Play que você baixa o aplicativo Plural ou se não, você entra em Plural com dois L's, Plural.net e faz o acesso com o login e com a senha disponibilizados pelo Singular para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui a visão web, né? A visão de um computador, que não é 100% exatamente igual a visão de vocês, porque eu estou usando um login master aqui, que tem acesso a todos os materiais de uma vez só, para poder explicar para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou, embora alguns ícones estejam aqui no meio da tela, eu vou me orientar pela barra lateral esquerda, tá bom? Aqui vocês têm a opção do início, na sequência a opção aula digital. Essa opção aula digital, nesse instante, não está sendo usada no ambiente do cursinho, por conta de outros recursos que a gente já está utilizando, como o próprio Google Meet, o aplicativo Singular, então tem alguns recursos do Plural que a gente não usa, porque nós acabamos usando outras plataformas que substituem, tá certo? Cadernos digitais, muito bem, se eu clicar em cadernos digitais, você vai ver que existe uma panorâmica aqui, de todos os cadernos, aqui que eu falo que talvez seja um pouco diferente a visualização de vocês, porque aqui eu tenho todos os cadernos e todas as coleções do ângulo, tá? O de vocês vai aparecer somente a coleção que vocês têm no cursinho. Então se eu selecionar aqui, por exemplo, é o caderno alfa, né, que é das turmas da manhã, extensivo tradicional e turma medicina, e dê uma busca, vão aparecer aqui os meus alfas, né? Vocês têm todo o material que foi entregue na forma impressa, vocês têm também esse material na forma digital, seja as apostilas de aula, seja os cadernos de estudo. Aqui ele começa pelos cadernos de estudo, tá vendo? E mais lá pra baixo é que vão aparecer as apostilas que tem o espiral que você usa na sala de aula, tá? Eu vou pegar uma apostila que vocês têm em uso agora, vou usar o material de extensivo tradicional, que é o alfa, é o alfa rosa, né? Muito bem, o pessoal da turma medicina é o alfa verde que tá aqui embaixo. Entrei no alfa rosa, eu vou ter acesso aqui a todo o conteúdo, né? É uma cópia, como se fosse um PDF da sua apostila lá de aula, tudo bem? Se eu chegar em alguma aula de alguma disciplina aqui específica, eu tenho alguns recursos interessantes que eu posso utilizar para poder acompanhar essas minhas aulas. Então, vamos pegar uma aula qualquer aqui, ó, de língua portuguesa, né? Eu posso navegar, eu posso utilizar ferramentas aqui de texto para grifar conteúdos, para escrever alguma coisinha do lado, e aí funciona igual a apostila impressa, você vai ficar com essas anotações no formato digital. Agora, uma das coisas mais interessantes é o seguinte, além da aula gravada deste material digital, dada pelo professor do singular ângulo, vocês têm também aqui do lado, ó, essa opção vídeo-aulas, onde vocês têm acesso a uma segunda aula de um outro professor do sistema ângulo de ensino. Mesma aula dada pelo professor do singular, sob a ótica de um outro professor. Eu tinha colocado ali em língua portuguesa, mas veja, aqui você pode buscar a matéria que você quiser, né? Então, se eu pegar aqui na biologia, ó, setor A, dinâmica das populações, né? Aula 6, tô pegando uma aleatória aqui, ó. Da mesma maneira que essa aula foi dada ou pelo professor Baiaroli, ou pelo professor Luiz, ou pelo professor Castilho, que seja, vai ter também uma gravação dessa mesma aula dada pelo professor do sistema ângulo de ensino. De repente é um professor que você nem conhece, não tem problema, é uma outra abordagem para aquele mesmo assunto, tá bom? Pronto, eu não vou ficar aqui colocando a aula toda, porque não é esse o objetivo aqui da gente, é só mostrar para vocês que existe essa facilidade, tá bom? Então, durante o ano todo, vocês vão ter lá no drive da turma de vocês, a aula do professor do singular, e aqui no plural, a mesma aula, só que com o professor do sistema ângulo. A vantagem disso que eu vejo é que muitas vezes algum assunto que você tem mais dificuldade, você pode ver os dois pontos de vista, vamos dizer assim, né? Com dois professores diferentes, eu acho que isso aí facilita bastante, tá bom? Essa é a opção, então, que tá ali embarcada em cadernos digitais, você seleciona o caderno e seleciona o conteúdo impresso, né, na forma digital, ou opta por assistir a videoaula. Tudo bem? Vamos descer mais um pouquinho aqui. A opção maestro, nós também não estamos utilizando, porque o que substitui o maestro, basicamente, é o Singular App, é o aplicativo do Singular. O maestro, na verdade, é uma forma de o professor interagir com o aluno através do aplicativo. A gente já faz isso diretamente pelo nosso aplicativo próprio, não pelo plural, tá? Menu Atividades, esse é bem legal. Se eu entrar nesse ícone, nesse submenu Aula Dada, Aula Estudada, eu vou ter acesso às tarefas, mínima, complementar, desafio de todos os cadernos. Novamente, eu vou pegar uma opção aqui do caderno 1, né, da Alfa 1, que é o que vocês estão usando hoje, tá? Vamos trocar, vamos para o material da turma Medicina, agora que é o Alfa Verde, tá? Eu vou entrar numa determinada matéria. Para facilitar, não, eu vou escolher aqui uma matéria, por exemplo, Física Setor A. Primeira coisa, a aula que vai aparecer aqui, né, no caso, a aula 1, depois se você for rolando aqui para baixo, tem a aula 2, a aula 3, a aula 4, a primeira coisa que aparece aqui é um videozinho chamado Relembre a Sua Aula. É um resuminho em vídeo para você relembrar o que o professor já deu. Olha que bacana isso daqui, ó. São vídeos curtos, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos. Então, é diferente da aula propriamente dita que eu mostrei para vocês agora a pouco, que é a aula, de fato, né, com 50 minutos de duração. Aqui não, aqui você tem só o... um resuminho da aula, tá? Vou passando aqui para frente só para vocês verem. O professor tem um mousezinho, ele vai explicando. Tudo bem? Então, todas as aulas têm esse resuminho teórico, tá? Sabe aquele esquema que às vezes o professor faz quando a gente já deu um assunto e a gente quer retomar na aula seguinte, a gente vai no cantinho da lousa? A gente chama isso de canto de lousa, que a gente faz um resuminho rápido no canto da lousa? Esse é o espírito do Relembre a Sua Aula. É um canto de lousa. Tudo bem? Aí nós vamos para as tarefas. Da mesma maneira que você pode fazer a tarefa lá no papel, na apostila, você pode fazer a tarefa aqui diretamente pelo aplicativo. Então, por exemplo, eu vou na tarefa mínima da aula 1. Aqui na tarefa mínima tem os exercícios. Então, eu vou entrar no primeiro exercício. Ele vai relembrar o exercício que está lá na sua apostila, aqui. E aí você vai, obviamente, tentar fazer. Vamos ver como é que está a minha sorte hoje. Será que é a letra A? Atenção. Errei. Olha lá. X de errado. Imediatamente aparece aqui embaixo o gabarito em vídeo, né? Que é a mesma coisa que acontece se você clicar aqui, ó, resolução em vídeo. É diferente daquele vídeo que eu falei agora. Não é um resumo teórico, não é o canto de lousa. É um vídeo que vai mostrar a explicação do exercício. Só passei um pouquinho do vídeo aqui. Provavelmente você está sem acesso ao áudio desses vídeos, né? Então, deve ter ficado mudo aí para vocês, mas a hora que você entrar, você vai ver que tem áudio também, tá? Então, o vídeo de resolução do exercício, ele vai explicar rapidamente a matéria e no final ele vai falar, né? Obviamente, no caso aqui, vocês veem, né? Que a resposta correta era a letra D. Ele colocou aqui o certo aqui na letra D. Então, ele vai explicar por que que a letra D está certa, tá bom? Se for o caso, se você, antes de resolver o exercício... Deixa eu voltar aqui. Olha, ele já mostrou aqui que há um e eu errei, ó. Né? E a vantagem disso é que depois você tem uma panorâmica de quantas questões você acertou e quantas você errou. Cheguei na questão 2. Antes de já ir marcar a questão, falar assim, puxa vida, né? Não queria chutar, né? Eu estou com dúvida. Então, o que você pode fazer? Você pode vir aqui também, não relembro a sua aula de novo. você pode entrar no livro de estudos para ler de novo o conteúdo teórico dessa matéria. Você vem aqui e clica. Ele vai abrir o tópico certinho que você precisaria ler para fazer aquela questão. Olha lá. Grandezas físicas, parará, parará, parará. Aí você leu, você fala assim, agora eu estou mais segura. Eu acho que eu consigo resolver aquele exercício, né? Se você já leu e tem essa certeza de que você conseguiu fazer, ótimo, você vem aqui e assinala. Se mesmo assim você tiver dúvida, ou mesmo depois de você ter tentado fazer a questão errado, se tiver alguma dúvida, você vem aqui no Tire Sua Dúvida, ó. Aqui o Tire Sua Dúvida é uma maneira de você interagir com os plantonistas para poder, de fato, tirar uma dúvida para o plantonista explicar onde que você tá errando e por que que você tá errando. Tudo bem? Se o vídeo da resolução não aparecer automaticamente aqui embaixo, lembra que eu falei que ele aparece aqui, ó, resolução em vídeo, tá? Então ele vai aparecer aqui nesse cantinho também, tá bom? Então se ele não aparecer automaticamente aqui embaixo, clica em resolução em vídeo que ele vai aparecer, tá? Você pode navegar entre as questões aqui sem precisar voltar para o menu principal, ó, você navega entre as questões e sempre que você voltar na página inicial daquele item, você vai ter uma panorâmica, então, das questões que você fez e que você errou e que você acertou. Por exemplo, eu fiz duas, né? E eu consegui errar as duas aqui, né? Esse comprovante de entrega não se aplica ao cursinho, porque isso daqui é para o ensino médio, né? Quando o aluno tem que entregar a tarefa pronta para o professor dar visto, dar nota e tudo mais, tá bom? Professor, você falou daquele item, daquele tópico, tire sua dúvida, mas você não clicou nele. Eu não cliquei nele pelo seguinte, eu vou deixar para clicar daqui a pouquinho, ó. Eu estou aqui ainda em atividade, certo? Quando eu chegar aqui em dúvidas, aí sim, eu vou mostrar para vocês como é que faz para tirar dúvida. Eu só queria finalizar antes o item atividades. Eu falei do aula dada, aula estudada, mas não falei do RAC. O RAC é um caderno que as turmas medicina já receberam, é um caderno no primeiro semestre e um no segundo semestre, que para o pessoal do extensivo tradicional ainda vai ser entregue, né? Ele está aqui na forma digital apenas, né? As turmas medicina têm aula do RAC, isso não se aplica, obviamente, ao extensivo tradicional. São habilidades de alta complexidade, questões que têm um grau de dificuldade maior. Vocês podem também acessar o RAC por aqui, tá bom? Isso tudo, então, compõe o menu atividades. Agora sim, eu vou descer para o menu dúvidas. Então, vamos ver o que tem no menu dúvidas, tá? O menu dúvidas, você pode ver novamente os materiais e tirar suas dúvidas diretamente com a equipe de plantonistas, tá? Quando você clica aqui em material didático, você vai acessar, obviamente, as suas apostilas. Você também pode tirar dúvidas dos simulados que forem feitos durante o ano e também sobre provas do Enem e de vestibulares, tá? Eu não vou clicar em todos os itens aqui para o vídeo não ficar muito comprido. Vou pegar só em material, tá? Quando eu clico em material, eu pego aqui, por exemplo, o caderno de estudos de geografia. Vão aparecer aqui os cadernos de estudos de geografia. São quatro fascículos durante o ano, né? Um a cada bimestre, eu já expliquei isso para vocês. Nós estamos no alfa 1 ainda, né? Que é o primeiro bimestre. Então, eu chego aqui em coordenadas geográficas, se não for esse o caso, você vai descendo, eu tenho todos os tópicos aqui, todos os capítulos, né? Eu venho aqui em capítulo 1, coordenadas geográficas, e eu vejo também todas as questões das tarefas que vocês tinham lá no outro menu, né? Que era o menu lá de atividades, onde tem as tarefas também, tá? Só que aqui, se eu clico na na questão, eu não vou ter a opção de ficar fazendo a questão, como você viu lá na tarefa mínima e tarefa complementar agora há pouco. Aqui é só para você visualizar. E aí, sim, você pode escrever a sua dúvida. Só que quando você clica em dúvidas, antes de escrever, ele já te fala todas as dúvidas que outros alunos tiveram sobre aquele exercício. Olha que legal! Porque, às vezes, a dúvida é a mesma para todo mundo. De repente, você lê aqui, a tua dúvida era sobre antípoda. Você fala, ah, esse outro aluno aqui já perguntou, já está respondida a minha dúvida aqui, nem preciso perder meu tempo. Então, a gente vai criando um banco de dúvidas respondidas daquele exercício, daquela questão, para facilitar a sua vida. Dá uma olhada, o que é dúvida respondida só desse exercício? É, professor, eu já li todas, mas a minha não está aqui. A minha dúvida é outra. Então, você rola até lá embaixo e posta aqui tua dúvida. Ó, minha dúvida é tal, 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 tal. Se for o caso, você pode até mandar uma foto. Essa foto é muito útil nas disciplinas de exatas, no exercício que você não conseguiu resolver. Você manda a foto para o plantarista ver aonde que está o teu erro, aonde que está o erro no raciocínio, tá? Escreveu a dúvida, clica aqui. Clicou aqui, aí é aguardar o prazo, lá vai entrar numa fila a tua pergunta para ela ser respondida pelos plantaristas. Por isso que no menu dúvidas tem aqui embaixo, ó, minhas dúvidas. Aqui você clica, vai estar vazio no meu caso, né? Aqui você clica, você vai ver todas as dúvidas que você fez a pergunta com as respectivas respostas durante o ano, tá bom? Simulados e provas. Ainda vai estar vazio para vocês, por quê? Porque não foi feito nenhum simulado ainda através do plural, mas muitos vão ser feitos durante o ano. Eu cliquei em simulados e provas, você vai ver, ó, está escrito aqui, você não possui provas no momento, está vazio. Mas durante o ano você vai usar muito essa guia, porque é aqui que vão ser disponibilizados boa parte dos simulados que você vai fazer durante o ano, tá? Não são todos, mas boa parte sim, tá bom? Para fechar o ícone mensagens, a gente também não usa, porque a gente usa as mensagens do aplicativo singular, ficaria ruim, né? Ficar misturando uma coisa com a outra, tá certo? E eu sei que o vídeo ficou um pouquinho rápido, né? Eu cliquei rapidamente nos botões e tal, mas porque eu não queria tomar muito tempo de vocês, eu queria só dar uma panorâmica para você ver todo o potencial que tem o plural, né? Aqui na página inicial, inclusive, tem um outro ícone, aula digital, que vai remeter ao Google Meet. Na verdade, a gente também não usa esse ícone, porque vocês sabem que vocês já têm os links específicos das aulas da turma de vocês pelo Google Meet, então não há necessidade de acessar o Google Meet pelo plural, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato com a nossa equipe de coordenação, tá bom? Espero poder ter ajudado vocês. Um grande abraço, um beijo a todos. Tchau, tchau.